Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem estiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil, corre lá com dois pé na porta. Rapaziada, Face It e Streamer League. Cara, pra quem não sabe, é uma Ruby nova na Face It aí que tá somente quem é criador de conteúdo ou streamer pode jogar e tudo. Então, muita gente famosa está jogando essa nova Ruby e tudo. E eu também, cara, e essa partida se passa lá daquele jeitão. Caí numa partida com o Xterra, com o VSM e outras pessoas que eu realmente só conheço os dois. Mas conheço novos streamers nessa Ruby, entendeu? Mas a partida foi muito boa. E, cara, caí com o VSM no meu time. Toda vez que eu caio no mesmo servidor com o VSM, cara, eu perco. Sempre. Jogo contra ele, ele me amassa. Joga no meu time e ainda perco. Sempre sente apropriadamente derrota, cara. Mas antes de começar o vídeo, eu só queria muito pedir pra você... Deixa o like. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí que eu não estou esperando a porta. E, família, é o seguinte, cara, eu tenho um canal focado em fazer vlog. E eu soltei um videozão novo lá pro Rio de Janeiro. Corre lá no vídeo. Deixa o like no vídeo. Assiste o vídeo que eu não estou esperando a porta, porque estamos quase liberando a monetização do canal. Então eu queria muito pedir a ajuda de vocês. O link do vídeo está na descrição do vídeo. E se inscreve lá no canal, fechou? Então, bora pro vídeo então, família. Ah, você era do fundo, era do fundo. Ah, é. É, 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 é. Estou no B com você. Está do fundo. Rush B, rush B, rush B. 100%. O melhor é no escuro de uma varanda com você, mano. Passou? Meu Deus! Os quatro. Os quatro. Um, indo pro escuro, indo pro escuro, tá, né? Mano! Dois na esquerda aqui, mano. Mais na esquerda. Carro, carro último, carro último. Pode defusar, Bruno. Bora, bora, bora. Boa. Ah, não, o Bruno tá... Ah, não deu tempo, não deu tempo. Não tem pular não. Voltou. Rotei, tá? Tem nada aqui, tem nada aqui. Rush B, rush B. Vou deixar um smoke aí. Só pra baitar mesmo. Tá. Ah, bangei aqui, é uma bange? Mais um bomb. Vou bagar até esse e você, tá? Quinto a 100, tô a 100. Dois bomb, dois bomb. Tem dois carameados, dez de vida. Banhei. Nossa, eu bangei minha vida. Ah, então o cara meia na porta. Eu peguei um. Nossa, eu sei que a dar. Ah, agora vai vir no B aqui. Eu vou teitar, hein? Eu vou baitar pro C, ó. Tem meio, tem meio. Nossa, eu tava no seu meio. É nada B mesmo, velho. É, é B total. Você para dentro, filha do bomb. Tem um no barrilzinho. Ih, morreu. Tá dando pré-fire aí, velho. É esse cara do barrilzinho. Barrilzinho, agachado. Ih, tem um cara embaixo da varanda aí, com a base. Mano, eu vou pegar a varanda aqui. Vou co-cordar rápido, hein? Tem fundo, tá, mano? Eu tô voltando pro bomb aqui já. É, esse pai é fundo, velho. Elisa, eu vou largar a B aqui pra você, tá? Tá no escuro aí, Vina. Tá. Vou largar uma smoke aí. Vai vir aí. Tá passando, tá passando. 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 Tá passando. Passou, passou. Tô chegando, tô chegando. Tomei, mano. Mais um, mais um. Vai passar de novo. Ai, tô motorvado. Varanda, varanda, varanda. O X-Certa. Do bomb. Bomb, bomb. Ai. Tem um fundo. Eu tô atrás. Tem um B parado. Tá no escuro alto. Não entrou B, ainda parece. Ah, tá entrando B, sim. Vai entrar agora. Peguei um escuro. Passa a varanda? Varanda, varanda, varanda. Varanda, varanda. Peguei um varanda. Passando mais um. Não sabe de mim, calma. Outro bomb, outro bomb. Peguei varanda. Bom, bult. Fundo, fundo, fundo. Fundo? Fundo? Tô picando. Tô cravado. Fundo aí, né? Boa, cara. Mas é isso. Fazer um novo, né? Tá. Fecha fundo, bastante fecha fundo. Eu vou deixar depois o mais no que aí, tá? Eu smoke, guarda tua, guarda tua. Ok, guarda tua. Tem muito fundo, galera. Ah, aqui vem, tô indo pro fundo. Vou largar bem. Tá voltando. Daqui a teste de você. Eba, passou rampa, rampa. Quase terra comigo. Tem rampa? Tem rampa já, sim, sim. Fiz a gaia nele, fiz a gaia nele. Fiz a gaia também. Tem rampa mesmo, certeza? Mano, eu escutei passando, mano. Ele pode tá marotando no ar, no meio. Volou na cadinha do fundo agora. Bolei rampa aí com você. Tá, tá, rampa morto. Tá, não fundei com vocês agora. Tô. Calma. Banguei agora na esquina. Não vi nada. Nada fundo. É, tá coberto. Tá, eu smokei ali, tá? É, fizemos uma gaia e voltei. É, B, 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 B. Vou pagar em cima, vou pagar em cima. O cara passou patinando. Mais dois, mais dois. Dois bombes. Vai pegar a caça sem bala. Tô pelo escuro, tá? Mano, tem que encostar a mandarias, pera. Ué. Joguei escuro agora, tá? Vou cravar buraco. Tá no bomb também. Guarda a porta, vou cravar no meu buraco. Buraco. Tá gorda esse bomb. Buraco. Bomb, meio do bomb. Meio do bomb. Boa. Fechar e bangar. Deixa, deixa, Elisa. Eu faço aqui. Deixa que eu faço. Você é guarda-feira. Tô cego. Tô de flash. Que é nosso. Smokei pra você. Smokei, tá? Pode ficar, pode ficar. Nada escuro, viado. Nada escuro. Pode ter varanda, tá? Pode ter varanda, tá? Peguei um escuro. Vai bangar pra redominar um fundo esse pá, mano. Faz certeza. Calma, o cara vai achar que eu tô escuro. Voltei. Tô smokado gordo aqui. Vou te deixar agora. Pes não volta, não. Ô, os moitos atrasados. Vou pagar uma meia, baguei uma meia. Varanda, varanda mais um. Mais um varanda. Isso aí, isso aí, Ken. Alguém sabe do X-Tera, mano? Ele tá fundo, tá fundo, tá fundo. Eu acho que tá fundo. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Tô com um de vida. Não vi ele. Voltando pra casinha do fundo aí. Esquina ainda. Tá esquina. Passando varanda. Varanda. Me mirou aqui. Tá, peguei. Boa. Muito fundo, velho. Só saiu, Elisa. Nada aqui, tem escuro baixo, escuro baixo. Pera, eu vou avançar, velho. Vou escar. Escuro baixo. Bangar na frente pra você picar. Eu tô indo costas, pera aí, Kenão. Cadê do fundo, vários. Os curubais fez barulho. Nem ideia, cara, tá? Vai ser fundo no Alckmin. Tá. Vou fim em mim. Pode passar varanda? Pode. Peguei o meio, mais um meio. Vai ter fundo close aí já. Splitando B, splitando B. Pelo meio, pela frente. Passou um, acho. Dois, 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 dois no fundo aqui. Passou pro bombe. Então caiu na B lá já. Tá na B, o último. Pegou a Alpa, vai pegar buraco, vai pegar buraco. Valorizou. Ele tá tinha Alpa, ele tá tinha Alpa. Ah, viado. Ele saiu. Ele já abriu na porta. Tá vendo? Coupé aberto. Valeu. Eu pulei, tá? Um, dois, três e... Fui. Me acertou, velho. É, velho. Muita ban em forma. Mais uma esquina de Alp. Tô mirando a Jumoku do caminho da base. Vou quebrar. Nada a base. Vou quebrar agora. Quebrei. Mano, vou ushar a base. Fiquei na frente. Não, deu cara a base. Cisteira é muito paciente, cara. Tava. Tem um moleque base TR, mano. Cisteira. Tá que a gente viu? Ah. Depois de novo, antes de ter visto. Vou defusar, tá? Tá. Fiz. Bugou meu jogo. Bugou. Mano, tem algum barulho de... Tá fundido. Tá fundido. Nois. Eu moro assim. Talvez. Pé meio de Alp. Tem escuro. Tem... É... Funduar redominando. Eu tô bom, bijama. Dois escuro baixo. Pegou escuro. Tem mais um. Vou pagar escuro. Vou pagar escuro. Quer? Paga. Paguei. Foi mal. Abriu. Só abriu. É pro B, mano? Escuro? Não, não. Tem um. Vai subir, gordão. É, isso aí foi pra varanda. Tá um chão, não? Pode ir. Escuro pra caralho. Dá um beck, dá um beck. Esse varanda vai querer jogar. Vai pra sair agora. Meio parado. Mais um, Elisa. Os dois escuro. Os dois escuro. Alinho. Tô nem tempo de reagir. Vai bancar fundo? Posso bancar, vai. Baguei uma. Um porradão. Um porradão. Um porradão. Vou botar, pô. Desbloquei errado. Dois CT, dois CT, dois CT. Morre, nossa. Tô chegando. Bob morto. Mais um base. É dois, é dois. Mais um base, mais um base. Já achei que só tinha um. Que isso, velho. Tá lá atrás. Scout. E varanda também. Peguei um meio. Quando tá clear, hein? Ah, Goiano. Você tá tirando sua varanda e meio. É, já ouviu a gente na varanda, já. Ficou certo. Bateu o CT. Tô mirando o bomber. Caralho, não morreu, velho. Pode sacar. O que que o meu cachorro tá fazendo, velho? Vai, vai. Vai abrir. Valeu, valeu. Muita coisa a fundo, velho. Plantei pra varanda, tá? Plantei pra varanda. Peguei um costas. Peguei um bomber. Pode ir, que é só um B agora, galera. Não vai escuro abaixo, não. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai, vai escuro abaixo, não. Peguei. Tenho morto. Mais um meio. Tem gay B, eu ganhei o meu B. Tem CT. Tô saco pra cá. Forte. Tô colado na porta, mano. Valeu escuro? Tem escuro, tem escuro. Vai saindo esse smoke aqui, mano. Peguei escuro. Vai jogar a porta agora. Vai jogar a porta. Seu contato, eu abro. Tá. Fica. Fica. Boa. Nada, não passei escuro baixo. Para a mira aqui no fundo, tá? Fundo 1. Fundo de Eagle 1. Tão vindo, tão vindo. Peguei varanda. USP. Passa a varanda aqui. Mais um. Passei varanda. Quer comer esse fundo? Bora. Varanda, varanda. Vou de mocar o bomb, moquei o bomb. Eu fui pra baixo. Tem B, tem B. Passa na faca, vou passar na faca. Não vi, eu nem vi, mano. Será que vocês vão aqui? O bombear. Pera, 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 pera. Aê. Pera, pera, pera. Muito bom, né? Passei. Não passei. Aê, nossa, aê, nossa. Tomei tag, tomei tag. Vai ter um fundo, Agnello. Vou pegar o fundo. Vou pegar o fundo. Fundo, fundo. Fundo abrindo agora. Fundo abrindo agora. Teimou. Casinha fundo 1. Paca os dois. Carro meado, carro meado. Não tô pra varanda. Ah, eu joguei mal, eu joguei mal. Perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Perdeu? Deus é bom, p****. Joguei bem. Boa. Não li. Eu vou olhar escuro baixo. Nossa, baguei errado. Peguei o time de escuro baixo. Em porta, porta Hs, porta Hs já. Posta. Tem escuro aí. Peguei, peguei. Botei o bag pra fora, se quiser. Fazer maluco isso. Galera, valoriza que eu tenho 1 de vida, tá bom? Baguei. Que isso? Tem 1 de vida aí, ó. Vai vir não. Porta, porta. Saiu, saiu. Ganhamos. Não, ganhamos. Eu não. Ai, perdeu, ele perdeu isso, viado. Dando bom, cara. Mas não tinha um rampa. Boguei fundo. Boguei fundo. Queimou, queimou, queimou. Caralho, me matou ainda, velho. Um do vivo, e os dois do B. Valeu. Ah, eu vou passar a boa agora. É, escuro rápido, desce. Escuro baixo, entra meio, que eu vou smocar gold e bangar meio pra vocês. Vocês smoca a base e tudo. User, enter no canal, time round. User, enter no canal. User, enter no canal. User, enter no canal. Caiu o teste, velho. Caiu tudo, velho. Tem as bang? Eu tenho. Dá uma flecha ali, que eu bango. Ó, eu tenho aqui, ó. Só pega aí. Pô, eu vou bangar na porta pra vocês. Pera, pera uma outra. Cuidado, que ele é atrasado. Cuidado, cuidado. Tem gorda aqui na B. Tem dois B, tem dois B. Só pedi, que eu bango. Eu, eu começo a smog, mano. Vai, banguei. Banguei outra em cima. Tá na boca. Banguei outra na porta. Tá parado na porta do meio aqui, mano. E outra atrás. O que mais foi, hein? Tem um A comigo aqui. Pô, mas o moque errado, que bosta. Dois, dois, dois aqui no CT. Dois CT. Um de AWP e outro de Riffle. Ah, eu tava de MAC 10. Dois CT. Caraca, mano. Eu tava de MAC. Eu não vi. Valeu, mano. Valeu. Foi mal. Caiu três vezes o PC aqui. Tá suado. Piada, velho. Tá de boa.